Olá pessoal, hoje o canal era uma vez vai contar para vocês a história do rato orgulhoso mas antes que tal dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal um rato vivia esperando a ocasião de realizar coisas que mostrassem a sua importância certa noite acordou de sobressalto, a casa estava queimando o rato ficou aflitíssimo sem saber como escapar as labaredas porém cresciam e ele teve que resolver-se ou ficava ali e morria assado ou escapava fechou os olhos e lançou-se ao fogo mas sem saber como, não se queimou isto o encheu de enorme orgulho uau, eu sou mesmo diferente dos outros, disse ele nem as chamas tem coragem de me queimar passeou por ali uns instantes e voltou a ver o estado do incêndio só então percebeu que não tinha havido incêndio nenhum os raios de sol que se iam erguendo é que deram a impressão de fogo o rato suspirou a sua importância não era o que ele havia suposto mas que fazer para provar tal importância? a pouca distância dali havia um morro altíssimo eis uma boa façanha para um rato como eu dar um pulo e cair lá em cima do morro preparou cuidadosamente o pulo e pulou novo desastre em vez de alcançar o alto do morro caiu em cima de um montinho de areia a seis palmos de distância o rato entristeceu estava custando a provar ao mundo a sua importância olhou, viu um lago que lhe pareceu enorme foi para lá mediu distância se consigo atravessar a nado esse lago todos os animais têm que me reconhecer um verdadeiro herói lançou-se na água nadou e por fim chegou no meio do lago estava já cansadíssimo de modo que teve que empregar todas as forças para chegar à margem oposta chegou a final ele disse câncer assim jamais senti mas não é para menos acabo de atravessar um dos maiores lagos do mundo prestando melhor atenção porém viu que não havia atravessado lago nenhum e sim uma pocinha lamacenta o rato ficou aborrecidíssimo mas mesmo assim não abandonou o plano de fazer grandes coisas longe dali havia um pau que lhe deu a ideia de estar espetado no céu ó lá está uma grande coisa a fazer disse ele visivelmente aquele pau está sustentando o céu se eu derrubar o céu cai o mundo inteiro ficará esmagado mas eu provarei a minha importância foi exatamente o que ele fez examinou bem o pau e depois abriu um buraquinho para esconder-se quando o céu viesse caindo feito isso pôs-se a roeira madeira roeu roeu e quando viu que o pau estava cai não cai correu a esconder-se no buraco pobre mundo vai ficar inteirinho achatado pelo céu esperou uma porção de tempo e não ouviu barulho nenhum o que será que houve que desapontamento o céu azul lá estava no lugar de sempre com um grande sol no meio o ratinho olhou para o pau caído era uma simples vara o ambicioso rato sentiu grande tristeza mas não desanimou e de fazer uma coisa grande custe o que custar e de transportar esse monte daqui para o oceano disse e pôs-se ao trabalho foi furando o monte e carregando a terra aos bocadinhos até o mar passou nisso anos e anos até que um dia olhou e não viu mais o monte ele realmente o havia transportado para o mar agora eu compreendo como se fazem as grandes coisas é a força de muito trabalho e muita paciência e morreu feliz por haver realizado um sonho de grandeza essa foi a história o rato orgulhoso gostaram? um beijo bem grande para vocês e até a próxima